E aí galera, boa tarde, são 15 horas e 14 minutos, estamos aqui na Mogi Dutra, no estado de São Paulo, estamos chegando aqui na cidade de Mogi, Suzano, vou achar o endereço, ainda não sei. O endereço eu fui uma vez, mas fui de noite faz tempo, vamos ver se está conseguindo achar aí o lugar, 15 quilômetros daqui está descendo o GPS, vamos descendo a serrinha aqui, Vertioga. Serrinha forte, bastante sinuosa, o movimento está grande já nesse horário, 13, 15 horas, hoje dia 25 do 6 de 2015. Vou tentar achar o endereço aí, tem que ir no sentido Salesópolis. Está friozinho, está nublado, serrinha bem puxada essa aqui. Movimento muito grande de carro, os carros vêm com tudo aí. Vê se eu acho que isso não é. Caminhão em sentido obrigatório, tem que ir por aqui. Caminhão em sentido obrigatório, tem que ir por aqui. Continua em estrada Suzuki por um quilômetro e meio. Caminhão em sentido obrigatório, tem que ir por aqui. Cadê a galera aí de Suzano, Vertioga, Salesópolis, tem uma galera aí que me segue aí também dessa região Vou deixar registrado aqui a cidade aí Vou tentar achar um endereço agora Dois caminhos aqui, deixa eu ver qual que é o caminho mais certo Ainda bem entendo esse troço Em 200 metros, curva suave à direita Parando se fosse, estava perguntando Curva suave à direita na Avenida Joaquim Pereira de Carvalho Depois faça um retorno na Rua Caravelas Faça um retorno na Rua Caravelas, Avenida Valentina Mel Freire e Borenstein Continue em Avenida Joaquim Pereira de Carvalho por um quilômetro e meio Para o carro, Salesópolis Vou ficar agarrado em nenhuma ponte, tá bom Vai ter um carro aí, que bem doido, vai ter que ir no passado Qualquer isso, não tá vendo que eu tô carregado Uma asinha estreita, a carreta comprida O cara tentando se enfiar no meio do... Que buraco aí, esse truque aí, ó Uma pistazinha estreita com o cara tentando se enfiar no meio do... Velocidade de 50km por hora, o cara passa uma 80km ao vento Tem que dar seta aqui pra comer fácil aqui, ó Caminhão grande, em cidade pequena, olha, a gente sofre, sofre Tem que ir bem na manha Ele é o mais lugar que você nunca foi, não conhece Eu vi uma vez aqui, mas pra muito tempo, de noite Nem foi por esse caminho que eu vim, ó O outro caminho O as curva apertado, ó O automóvel vem, se enfia ali, de qualquer jeito Se joga Eu tô com medo, eu tô com medo Isso aqui fica muito... Muito ruim essa estratinha aqui Em 200 metros, Avenida Joaquim Pereira de Carvalho Faz uma curva suave à esquerda e se torna Rua Gonçalo Ferreira Tô com medo, rapaz O lugarzinho tá muito estranho Eu vim pegar um viaduto, uma ponte baixinha Vim passar Em 500 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Doutor Edson Gonçalo Maio Um das placas, vai ser alguma coisa dizendo altura Dizendo altura Caminhão em desvio a 100 metros Caminhão em desvio a 100 metros Altura a 4 metros Sabia que tinha alguma coisa aqui que é Estranho Estranho Altura e cessa por aqui Altura e cessa por aqui Letra e cessa por aqui Vim passar Norte Alho 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 Curva suave à direita na rua Camo Diogo-Oliver Depois curva acentuada à esquerda na avenida Lutar-Valdemar-Urnir Falei que tá tudo certo Tá errado Só que tentei de bonitour Tique retorno ali A pega por baixo Pérdido Faça o retorno, depois pegue a saída 2.